Estamos de volta com o TV Câmara Recebe Hoje tendo a presença aqui do nosso amigo Paulo José Ele que é advogado, apresentador ali da TV Universitária, historiador Já foi professor também E aí, Dernival Manfio aqui me passou uma informação que eu não citei Dentre o vasto currículo aí do Paulo José Que o Paulo José também é radialista, né? Certo, Dernival? Só uma interrupção O Dernival interrompeu aqui porque nós trabalhamos juntos na Rádio Clube Mas antes de trabalhar junto na Rádio Clube, nós trabalhamos juntos no Correio Eu e o Dernival Nós trabalhamos juntos no Correio na década de 70 Eu trabalhei 17 anos no Correio E o Dernival durante um determinado período Antes dele entrar no rádio Na vida de... É sempre comunicação o Dernival, viu? Ele trabalhava no Correio de lá e já foi para a Rádio Piratiringa E aí virou Rádio Tupã, depois ele foi para a Rádio Clube E veio parar na TV Câmara O Dernival sempre... Dernival grande, profissional... E nas redes sociais, né? Nas redes sociais Ele aí é um... Eu falo que ele é um influencer aí É, influencer digital Ô Paulo, a gente citou no primeiro bloco pessoas que desenvolvem um trabalho aí de coletar a história, né? De registrar a história de Tupã E a gente esqueceu, né? De citar uma pessoa que é... É, eu vou citar especialmente eu, David Castro David Castro, pô... Que está com essa coluna Fragmentos da História de Tupã Está magnífica Inclusive o nosso trabalho, que está sendo publicado aí O Nelson Santanares veio colocar Fragmentos da Educação de Tupã Para ir na mesma diapasão, no mesmo sentido O David está fazendo um trabalho especial O Eduardo Dantas faz um trabalho também muito bom de pesquisa de história O Ivan Barbosa faz também um trabalho O Ivan Barbosa... Que foi gerente do Correio, né? Que foi gerente do Correio O Ivan sempre acompanha a gente É, e o Ivan também faz um trabalho de pesquisa fotográfico espetacular Então, além do Ivan Barbosa Jr. Tem o Dorival Marques Que faz umas excelentes lives musicais aí pelas redes sociais Ele também faz um excelente trabalho de pesquisa histórica O Marco Antônio Rosa Também que é teatrólogo Sempre foi vinculado à cultura e Tupã E várias outras pessoas Que a gente às vezes não tem conhecimento Mas que tem levado aí fatos, conhecimentos, fotos, histórias É impressionante Então, esse pessoal todo aí merece o nosso aplauso É importante ter essa memória, né? Ah, sim Você sabe o que eu acho incrível? Que quando eu tinha vocação assim para a história Tem gente que olhava assim meio torto Cara, é preocupado com a história É coisa velha, coisa antiga Eu não sei se por causa da idade Mas parece que existe uma Uma mobilização Para resgatar fatos históricos Uma mobilização de saudosismo Por exemplo, ontem o Davi publicou Que a VASP anunciava em 1962 Os voos que existiam para Tupã Que foi até o último ano, mais ou menos Que teve aviação comercial regular em Tupã O aeroporto era novo E curiosamente acabou a aviação A aviação de carreira, né? Os voos de carreira em Tupã Então, que tudo isso aí Porque daí a gente ficou perguntando Mas é verdade Tupã teve aviões de carreira? Teve, sim Teve uma fase Tupã Então, tem aquele saudosismo Do cinema da Praça da Badeira Do trem Dos aviões Vamos falar do trem A estação ferroviária Era o shopping do momento, né? Da época, né? Ah, sim As pessoas iam para lá Guardar das devidas proporções Com relação a shopping, né? Mas iam para lá para ver O trem chegar As pessoas que ia descer Tinha esse daí Tinha, claro E curiosamente A rodoviária hoje Pô, também hoje Quase todo mundo Tem um meio de transporte Um veículo Essa história que já ouvi falar Tupã teve uma primeira rodoviária Do Brasil Isso é fato, é mesmo Ó, o Eduardo Dantz É que fez uma pesquisa A respeito disso Existem algumas cidades Que Revidicam esse título Não é só Tupã Mas deve ter sido Uma das primeiras Porque isso foi Por volta de 1938 38, 39 Qualquer coisa assim E como o fenômeno Dos ônibus Intermunicipais Era coisa recente Poucas estradas Eram asfaltadas Então tem aquele negócio Tupã foi a primeira rodoviária E curiosamente Tupã, você sabia? Tupã já teve quatro estações rodoviárias? Não, não sabe Isso aí Então você vê Ó, Tupã Ali onde é o Bradesco Foi a primeira que se fala Que é a primeira do Brasil Aí posteriormente Teve a estação rodoviária Onde é o Poupa Tempo Que ali do lado de cima Era o Mercadão Municipal E do lado de baixo A estação rodoviária Depois a estação rodoviária Voltou lá Ali onde se fala Que é a rodoviária velha Eu quando era criança A rodoviária velha Para mim Era a rodoviária Do Bradesco Onde tinha o bar do Fonseca No centro ali Que era característico da época E a rodoviária nova Era da Tabajaras Aqui na Com a Imoresce Onde é o Mercadão O Poupa Tempo Aí posteriormente Passou a existir Uma nova rodoviária Que era a rodoviária Com a É, onde tem todo o conjunto ali A rodoviária velha Que eles falam Que passa o ônibus ali dentro Posteriormente a rodoviária Voltou para Tabajaras Não veio para Tabajaras Mas para a continuidade Da Tabajaras Que é a rua J.E.A.R.I. Fernandes Que é o terminal rodoviário Geraldo Seiscentro Então você vê como que Quatro estações Rodoviárias Marília É, por volta de Setenta Setenta e dois A rodoviária Era no centro Da cidade ali E se dizia Que Tupã Tinha uma rodoviária Melhor que Marília Aqueles bairrinhos Que era importante Mas não levava nada Aí eu lembro Que uma pessoa Disse Ah, Marília Tem muito mais potencial Que Tupã Qualquer dia Se constrói uma rodoviária Melhor que a nossa E acabou E realmente construíram Mas construíram em cima Do Rio Aí a rodoviária Começou a ter Problemas de estrutura E Marília Acabou Indo para uma Terceira rodoviária Que é aquele chapéu Mexicano Que a gente vê lá Da estrada Quando você passa Ô Paulo E voltando Aqui a falar Do Souza Leão Também assim Tem alguns Mitos aí Do Souza Leão Souza Leão Foi enterrado Em pé Isso é fato Ou é mito Isso é mito Porque eu estava No enterro dele E foi enterrado Deitado Isso aí é Isso é o professor História Isso é isso Que eu dei de criança Isso é para Criar a mitologia Sobre o Souza Leão Não Mas foi enterrado Deitado Outra pergunta Aqui Fato ou mito Que aí Vamos Voltar agora No tempo Há 20 anos Quando eu estava Fazendo jornalismo Eu lembro que tinha Um trabalho na faculdade Para fazer Era uma Grande reportagem E aí Foi até Acho que uma professora Sugeriu Por que você não fala Lá dos índios Lá da sua terra Lá Tupã Do massacre Teve massacre Dos índios Aí quem que eu Recorri Para tentar Levantar As informações Sobre esse fato Paulo José Naquela época Você estava Acho que no museu E aí eu te faço Essa pergunta agora Te faço Essa pergunta agora Teve massacre Aqui em Tupã Ou não Não Eu vou começar Mais ou menos Do começo Seguinte A última região Que foi colonizada No estado de São Paulo Foi a região oeste Lógico Para o oeste Em 1905 Foi criada A comissão Aguapei Peixe Porque se pensava Inclusive Que o rio Do peixe Fosse um afluente Do rio Aguapei Ou rio feio E que não é verdade Porque o rio do peixe E o rio feio Eles correm paralelo Até o rio Paraná Ao Paranazão Como é chamado Assim como o Tietê E o Paranapanema A região acima Do rio Tietê Já estava colonizada E a região Entre o Tietê E o Paranapanema Não Aí começou A colonização Da região Do De Da 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 Futura Sorocabana Que foi de De Paraguaçu Paulista Daquela região Ali de Assis Até A barranca do rio Em Presidente Epitácio Ali houve Massacre de índios Nessa época Em 1910 1908 Com a implantação Dos trilhos Da ferrovia Da Sorocabana E a chegada Dos primeiros Proprietários Que vieram tomar posse Posteriormente Aí teve a construção Da estrada de ferro Noroeste do Brasil Que fazia parte Do acordo Lá do Barão do Rio Branco Quando O Brasil Tomou posse Do Acre Em troca O Brasil Se comprometeu A construir Uma ferrovia Que ligasse O porto De Santos A Bolívia Porque a Bolívia Não tinha ligação Com o mar Porque ela perdeu O território Na guerra Com o Chile Até hoje Tem uma discussão Sobre isso E A Bolívia A única saída Para o mar Que era exportação E tal Seria através Do Brasil Então ficou Convencionado Que seria construído Uma estrada de ferro Entre Bauru E Santa Cruz De La Sierra Cochabamba Passando por Corumbá Pelo Mato Grosso A construção Dessa estrada De ferro Evidentemente Tinha que abrir A parte Entre O Rio Tietê E o Rio Feio O Rio Aguapey Que foi Que aí Passou Em Capelândia Lins Promissão Araçatã Tuba E ali Houve o confronto Principalmente Na região De promissão Que chamava Ribeirão dos Patos Com os índios Cangangues E os índios Cangangues Que existiram Ferozmente E tal Mas não tinha A tecnologia Do homem branco Era superior E com arco e flecha Você não podia impedir O avanço Houve Índios Foram assassinados Por bugreiros Foram assassinados Com choque E em 1912 Entre 1912 E 1914 Havia Uma teoria Que era defendida No museu do Ipiranga Que é o museu paulista Que os índios Deviam ser exterminados Isso é muito polêmico E os militares Positivistas Liderados pelo Marechal Rondon Cândido Mariano Da Silva Rondon Propuseram A criação De uma frente Para Ter contato Com os índios Porque em 1889 Com a proclamação Da república A união Estado Igreja Se desfez O Brasil Passou a ser Um país laico Quem cuidava Do contato Com os índios Era a igreja católica Como a igreja Se desvinculou Do estado Não houve mais Contato Com os índios Que era O serviço De catequese De contato Então Feito pelos Jesuítas Que vinham Desde a época Lá de Manel da Nóve José de Anchieta Lá em 1500 E pouco Então O que aconteceu Ali O Marechal Rondon Resolveu fazer Existe a lenda Da Índia Manuí Que o Marechal Rondon Isso inclusive No livro Do Darcy Ribeiro É citado Trouxe uma índia Que era lá De Campos Novos Paulista Já Idosa E ela veio Para Para Ribeirão dos Patos Atual promissão E ali Ela cantava E foi ela Que fez A pacificação A pacificação Entre aspas Existem críticas Sobre isso Que ela se vendeu Que ela se vendeu Que ela foi traidor Era uma índia E numa circunstância Daquela Você vai fazer o que Também Não tinha outra alternativa Aí os índios Foram aldeados Em Icatu Só que os índios São tribais Viveram a cultura Tribal Eles tinham atritos Entre si E um grupo Que não se entendia Com o outro Acabou vindo parar Aqui Em Vanuíri Que pertencia A Tupã E hoje pertence A Arco-Íris Que era comandado Pelo cacique Iacri E Isso aconteceu Por volta De 1915 E 1916 Nessa época O Sousa Leão Tinha 14 15 anos Em Pernambuco Então não tem como dizer Por exemplo Que existe uma lenda Que o Sousa Leão Matou índios Quando o Sousa Leão Chegou aqui Os índios Já estavam ali O que aconteceu Foi que Entre 1915 Em 1918 Vários imigrantes Espanhóis Que vieram Por Juliana Tiveram problemas De atrito Com os índios E Só para ilustrar Um pouco a história Nós vivemos Uma pandemia 1918 Teve uma pandemia Que foi a gripe Espanhola A Índia Vanuíri Morreu de gripe Espanhola Lá em Icatu Icatu É Pertence a Braúna Que no começo Tudo era município De Glicério O qual Tupã Fez parte Tupã fazia parte Então era tudo O mesmo município E a Índia Vanuíri Morreu na gripe Espanhola Em 1918 Esse tempo De atleta Eu fiz até um depoimento Para o museu Para a parte De vídeo do museu 1918 Foi um ano De cinco Para minha avó Falava 1918 Teve cinco pragas Que era As cinco pragas Foi a guerra Que era a guerra mundial Teve As greves Em São Paulo Aquelas greves De 1918 Famosas Teve a Gripe Espanhola Teve A geada E teve Mais Uma nuvem De gafaiotos Que atacou o Brasil Curiosamente Em 1920 Nós temos O coronavírus É gripe Tanto que está sendo Feita uma vacina Temos A guerra Graças a Deus Por aqui Não chegou A geada Também não Mas tivemos O Repetiu aí A gripe A parte Da gripe Tivemos Uma ameaça De gafanhoto De gafaiotos Nós tivemos Que veio Uma nuvem De gafaiotos Da Argentina Terrível E chegou No Rio Grande do Sul Mas parou Por ali E Bom Gripe Guerra Geada Praticamente Nós tivemos As duas Porque A geada Devastou Os cafezais E Juliana Aquela região Estava sendo Plantado Café Então Os espanhóis Acabaram Indo embora Apresentaram Atrito Com os índios E veio Uma geada Para complicar E a gripe Espanhola Então Foi um ano Terrível 1918 E a Índia Vanuí Então Faleceu Até de gripe Espanhola Ela faleceu de gripe espanhola Os índios São de gripe espanhola Então Essa história É mito mesmo Que o Sousa Leão Veio aqui Não, não O Sousa Leão Não tem nada A ver com os índios O Sousa Leão Tem que se dar Bem com os índios Pelo que se tem No museu Então Por que ele escolheu Homenagear os índios Isso eu não tenho Por que escolheu Os nomes das rugas Isso aí Curiosamente Até hoje Ninguém conseguiu Decidir Isso aí Eu vou até Perguntar Para a Tamimi Porque Quem projetou As ruas Estupã Foi o Jorge Streit Que era um engenheiro alemão Tem uma rua Até na Vila Uma vez A gente aqui Da TV Câmara Acho que um neto dele Veio até aqui No museu Acho que mora fora É, eu me lembro Dessa entrevista Você lembra? Lembro A gente fez Até uma entrevista Então Você sabe Eu Acontece o seguinte Aquela época 1920 1930 Havia um sentimento Muito nacionalista No Brasil Principalmente do positivismo Você vê O Tom Robinho Chama Antônio Brasileiro Os militares O André Piva Outro dia Foi entrevistado O filho dele Chama André Luiz Itaboraí Porque o pai Do André Piva Era militar Então os militares Tinha essas manias De colocar nome De indígena O próprio Vice-presidente da república Ele tem um nome indígena Parece Hamilton Mourão Ele tem qualquer coisa Indígena no nome Ele se diz Descendente de índio Então até essa questão Aí havia Aquele sentimento Da Semana de Arte Moderna De São Paulo E do positivismo Que havia no exército Então talvez por causa disso O Tupã aqui foi Tenha tido essa influência Tinha tido essa influência Até porque A gente tinha que Tribo Mais próxima A nossa Que as etnias Eram Cengang Crenac Não é daqui Não é daqui Não Crenac Ela é de Minas Gerais Os Crenac São descendentes Dos Botocudos É uma aldeia Minas Gerais Que se Denomina Crenac Que vem da terra E tal Os Crenac Eles sofreram Uma perseguição Na época Do Vale Do Rio Doce Que são Índio do Burum Vatu Índio do Burum é índio Vatu é Rio Doce E eles foram Como havia muito Atrito lá Na época Eles foram deportados Uma parte deles Vieram para Tupã Alguns ficaram por lá E outros foram lá Para o Bananal Por volta dos anos 50 Havia uma Política indigenista No Brasil Embora o SPI Ter feito um trabalho Positivo de um lado Mas existem denúncias Muito graves Contra o SPI Que é o serviço De proteção Do índio Inclusive esse tempo atrás Eu estava Isso envolve a história De Tupã E é complicado Eu estava Numa viagem Encontrei uma jornalista E existe uma crítica Porque um dos chefes Da aldeia Manuíli Do SPI Itamar Josuíque Simões Foi um chefe Indígena Chefe de aldeia Muito controverso E o filho dele Faz parte da TV Câmara Em Brasília É Inimar Simões O nome é indígena Inimar Simões E o filho dele Foi nomeado para a Comissão da Verdade E o pai consta Na Comissão da Verdade Como um dos Acusados De usar o SPI Indevidamente Uma série de coisas E já foi motivo De pesquisa Aqui na região E essa jornalista Me cobrou Não, mas lá em Tupã Esse Itamar Simões O Inimar e tal É uma polêmica Sobre isso Que tem hora Que a gente evita Até entrar em detalhes Porque envolve pessoas Na cidade Mas tem Uma polêmica Muito grande Sobre esse assunto É, né Mas ele foi de A polêmica É sobre Torturas Contra os índios É um assunto Tem até um relatório Em revistas Especializadas Sobre isso Cadeias Na aldeia De Imbanoíris Tem um trabalho Sobre isso Ô Paulo E falar em trabalho Outro trabalho Que você ajudou De grande relevância Foi Corações Sujos Que retratou A Xindor Rimei Algo também Que faz parte Da história Da nossa região Não só de Tupã Mas também da região Como é que você Foi seu contato Com o Fernando de Moraes Para fazer essa pesquisa Aqui O contato Com o Fernando de Moraes É o seguinte Eu estava na época E o Jesus Guimarães Era prefeito Tupã E ele foi Coordenador de ensino Do interior Quando o Fernando Moraes Foi secretário Da educação E o Fernando Moraes Ele estava fazendo Um projeto De um livro Que se chamaria Século dos Esquecidos Foi logo depois Que ele lançou Olga Possivelmente Ele lançou Chato Estava na produção A mil e tal Aí eu me lembro Que eu estava ali Trabalhando no gabinete E tal E o Fernando Moraes Ligava direto Para o Jesus E tal E tal E o Jesus me chamou Lá e falou Olha o negócio O Fernando Moraes Está querendo fazer Um trabalho E quer que eu vou Atrás dos documentos Para ele Sobre Sabe aquele episódio Achindo o remei E tal Eu fiquei Pois sei Já ouvi falar Então Mas acontece o seguinte Eu não tenho tempo Não vou largar a prefeitura Para entrar isso aí Eu vou pôr em contato Com ele Falei O Fernando Moraes É meio pavãozão Sabe que é jornalista De renome Eu vou pôr você Em contato com ele E você vai fazer Esse trabalho Para ele Falei Mas Será que vai ser fácil Porque o Fernando Moraes Eu sei não O cara é estrela Está aqui em Tupã Você entendeu Como que é É uma coisa De pôr você lá E trabalha com o Nacife Não estou dizendo Mas o Nacife É o Nacife Pô já tem um Renome E tal Porque assim O cara é secretário De educação Aí eu pensei Bom Mas tudo bem Tem que Não Você vai fazer Essa pesquisa E tal Eu fiquei pensando Primeiro Eu me lembrava Que o Castanheira Tinha escrito Algo a respeito No jornal De Tupã Não sei se foi No diário Alguma coisa Aí eu encontrei o Castanheira E falou Castanheira Você escreveu um negócio Assim sobre O senhor escreveu Aí ele me trouxe uma cópia Aí eu liguei para o Fernando Moraes Falei Fernando Era assim Eu Conversei aqui Com Memorialista Aqui da cidade Um historiador aqui Ele tem alguns detalhes Aqui Eu preciso saber Aí ele me mandou um texto Desse tamanho Por fax Não tinha internet Aí eu pensei Falei Rapaz E ele mandou falando Os episódios Que aconteceram em Tupã Que tinha a narrativa Falei Esse negócio Aí vai ser duro Só que O texto que ele escreveu Eu já não tenho nem coragem De conversar Porque você fica Bem assustado Aí eu Peguei E liguei para ele Falei O Fernando O negócio é o seguinte Eu posso tentar fazer Eu vou tentar fazer Aí e tal Mas O negócio é meio complicado Não Porque eu estou escrevendo um livro Eu estou pretendendo escrever um livro Estou com um projeto aqui E eu vou escrever sobre o século dos esquecidos Falei Mas o que é isso? É o seguinte O Brasil teve uns 20 a 30 fatos Que ocorreram no século XX Que não foi dado a devida importância E o Assim não consta dos livros Assim Porque realmente consta lá Que teve o O golpe de 64 Teve o Getúlio Vargas Que o suicidou E tal Mas tem fatos paralelos A história Que ninguém está sabendo E eu queria desvendar esses assuntos E fazer um livro com vários capítulos Cada capítulo vai ser dedicado a um Falei Bom Aí comecei Aí peguei os nomes das pessoas Como a gente tem facilidade com o nome japonês Falei Roberto Kawasaki me ajudou muito Foi meu tradutor até de várias entrevistas Porque tinha pessoas Você ia entrevistar O cara japonês Você não conseguia falar Porque eu não entendia direito O cara falava e tal Ficava difícil E foi indo Aí você vai pegando o gosto pela coisa Você é jornalista Você sabe o que é É o trabalho de virar mais jornalístico Do que pesquisa histórica Aí cheguei lá em São Paulo E fui levar uma parte pra ele Falei Fernando Aqui ó Eu consegui Até isso aqui Até agora O que você acha disso aqui? Tá bom? Tá ótimo E tal O cara sabe também fazer Sabe o que é Sabe Aí Não, não Pode ir nessa linha de conduta aí Que você tá E tal Falei Mas Porque você disse que é 20 fatos É só esses 20 fatos aqui E me repassou Um dos 20 fatos era o massacre dos cangangues Falei Mas o massacre dos cangangues é lá da região também Então o Darcy Ribeiro Falou pra mim Que isso daqui tem que ser pesquisado e tal O Darcy Ribeiro era vivo ainda Que eu tenho que pesquisar que esse trabalho aqui é importante E tinha outros aí que eu nem lembro mais Aí tinha de um Tinha de um outro que virou índio Um pesquisador Não sei se você já ouviu falar Um alemão ele veio pro Brasil E veio É antropólogo E veio conviver no meio de uma comunidade indígena pra pesquisar Aí ele entendeu que a cultura indígena era superior à dele E pegou e virou índio Assim Decidiu morar lá Voltou mais Aí 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 comecei a fazer a pesquisa E foi indo Eu falei Três meses eu te entrego Mas aí começou a aparecer mais coisas Aí demorou seis meses Eu levei tudo lá pra ele entreguei Ó Tá isso aqui Ele olhou assim pra mim e falou Eu vou conversar com o editor O quê? Eu não vou fazer nenhum capítulo disso não Eu vou fazer um livro Porque o material que tem aí dá pra fazer um livro O assunto é interessante Tem repercussão internacional Porque envolve Outro Outra cultura Outra imigração E daí acabou nascendo o coração e sujo Aí daí uns quatro anos Isso foi por volta de 95 pra 96 Em 2000 Aí já tinha internet Aí um dia a irmã dele me ligou pra mim Falou se eu tinha e-mail que ele tava em Paris Ele tava morando em Paris Certo E ele precisava falar comigo Aí eu entrei em contato com ele Via e-mail e tal Não, não, agora eu tô terminando o livro Já estudei todo o material que você mandou Outro material Inclusive a cunhada do Jô Soares Era a pesquisadora dele no DOPS Porque tinha Grande parte dos processos estavam no DOPS Porque a Xindor Remei não foi só em nossa região Ela foi em São Paulo também E aí a gente foi Foi um trabalho Depois que você termina Você fala Pô, mas a gente acabou localizando tudo isso Ah, deu satisfação, né? Pelo resultado, né? Foi um sucesso Outro dia eu comprei um livro pra dar de presente Tipo, Rafael, vem aqui a Ruti É, nosso amigo É, que lançou o livro Você foi Espetacular, jornalista E foi seu aluno É Então você tem um aluno brilhante E aí o Rafael Aí eu estava na banca O João lá O João Ele falou Esse é o livro que eu mais vendo aqui na banca Aí lá em São Paulo Quando eu peço o livro Eles falam O que tanto você vende esse livro? Eu falo Também aconteceu aqui na esquina Os tiroteios Tudo foi aqui O João também é uma figura É uma figura Mas legal E aí, assim Você está com um material A gente nem falou A gente já está com o tempo já estourado Mas eu queria Olha, esse material Mostrar aqui, ó Ele coletou Está sendo publicado no Jornal Diário Esse aí, rapidamente É o seguinte É a história da educação de Tupã É Foi o seguinte Em 2004 2004 2004 O Conselho Municipal O Governo Federal Decidiu Que cada cidade Deveria fazer um plano Municipal de educação E dentro do plano Municipal de educação Teria que Constar A Dentro do plano Municipal de educação Teria que constar O histórico da educação No município Que jeito que era História do município Vinculado à educação A professora Floraída Peregrina da Silva Que é Poeta Tem vários livros publicados Foi diretora do colégio Guarque Macedo Minha professora Ela e a professora Elisabeth Soares Barreiros Vilela de Andrade Da Freiria Professora Bete Irmã do falecido Dirigente sindical Luiz Alberto Barreiros Que faleceu recentemente As duas eram componentes Do Conselho Municipal de educação E foi então Na época formada Uma comissão de redação Para fazer esse trabalho Então a professora Floraída A professora Bete Barreiros Vilela E eu fui As duas Grosamente As duas foram minhas professoras E me convidaram E a professora Floraída Foi quem fez O esquema Da redação Do Desse documento Esse documento Foi elaborado Em 2004 A secretária Da educação Era a saudosa Professora Isilda De Freitas Alves Mãe do nosso Amigo Ricardo Amado Mãe do nosso Amigo Ricardo Amado Então quer dizer É um pessoal Que trabalhou Aí todo De forma Voluntária E nós fizemos Esse levantamento Com várias fotos Várias Legendas E algumas análises Sobre o Tupan De amanhã Isso com a visão E um acervo Aqui enorme Bibliográfico De fontes Que foram citados Esse trabalho aqui Foi feito E entregue E ficou lá Na prefeitura Posteriormente Conversando com David Castro Ele disse Que foi feito Um outro trabalho Enviado Acho que Dez anos após Oito anos após Com uma outra Dimensão E tal Mas trabalho aqui Ficou Aí conversando Com o Nelson Nelson Santana E com o Alziro Sanches Que é o redator Do jornal Mas estava falando Sobre esse trabalho Eu queria ver isso Aí ele observou E perguntou Se a gente autorizava A publicar Como coluna É mais ou menos No sentido Daquela do Davi Só que é publicado Em capítulos O Davi Ele pega Determinados fatos E destrincha Isso aqui Está sendo publicado Em capítulos A previsão Que até o final De dezembro Seja publicado E tem pessoas Que recortam Isso aqui Não foi publicado Em livro Aqui é um É só Compilação É a compilação Então está sendo Publicado em capítulos Pelo Pelo jornal diário Já está no capítulo 40 E vai dar Mais uns 90 A 100 capítulos É uma sequência E de uma análise E esse trabalho Aqui foi também Entregue na biblioteca Da FACAT Na época O professor Cavazaki pediu Uma cópia Porque ele colaborou Assim com os dados E A professora E a Valentina Que é Bibliotecária Da FACAT Pediu uma cópia Também para a Biblioteca Municipal Prefeito de Pesquisa Porque a bibliografia Sobre a história Itupã É meio Incipiente ainda Nós temos Os depoimentos De uma cidade Que é riquíssimo E esse trabalho Aqui também Vem para colaborar Mais no Campo da educação E o Nelson Deu na linha Do trabalho Do David Castro Que é Fragmentos Da história Fragmentos da história E depois Fragmentos da educação Ô Paulo Para finalizar aqui Você até mencionou Mas vamos aí Falar que de repente Muita gente não conhece Também Essa história Do massacre Lá Que inclusive A gente citou A Patrícia Sanches Fez o trabalho dela De conclusão de curso Foi um massacre Também Foi em 1949 49 Ali na Fazenda Luar Nas proximidades Da Fazenda Luar Teve um Uma reunião Na época A gente tem um trabalho Muito bom também Sobre a respeito disso É outro O professor Tom Ayrton de Souza Lima Do Instituto Federal Foi o trabalho Dele De Acho que mestrado Na época A gente até contribuiu Assim com algumas informações Ele fala Sobre a questão Da posse da terra No Oeste Paulista Os movimentos de terra De Porecatu E da nossa região De Porecatu No Paraná E aqui E seria Feita uma reunião Com membros Do Partido Comunista Do Brasil Na época Em 1949 E essa região Foi na casa Essa reunião E vieram aí Quadros Porque o Partido Comunista Era um partido de quadros Quer dizer Para ser membro Do Partido Comunista Era tipo Era uma Irmandade Assim Então tinha que ter Uma certa Qualificação E tinha um Que era um líder sindical Que veio da Lituânia Nada com Letônia Que é próximo É Lituânia E aqui era Marmar Acho que é o sobrenome dele E uma moça De De Santos Ou do Rio de Janeiro E mais Dois outros membros E eu sei que a polícia Chegou E alguém Eu não sei se a polícia Matou os caras Fuzilados A história é muito confusa Não dá pra Mas na verdade Morreram Três membros Do Partido Comunista E morreu um capo Da polícia Da força pública Na época A polícia militar Não existia Era a força pública Porque existia A guarda civil Que é uma história E a força pública E esse cabo E os quatro Estão enterrados Aqui No cemitério Da saudade Da saudade Existe o túmulo Próximo Dos três comunistas Sem cruz Porque Para quem tem O Partido Comunista Era o materialismo Dialético O ateísmo Então eles não têm cruz E ter o O cabo também Está enterrado aqui O cabo também Está enterrado lá Curiosamente No túmulo Dos comunistas Está escrito Em defesa Da paz Porque havia Uma campanha Do Partido Comunista Pela paz Que estava começando A guerra fria Por volta De 1948 Entre a União Soviética E os Estados Unidos Que eram as duas potências E no túmulo A lápide Do soldado Está escrito Morreu no cumprimento Do dever São coisas As controvérsias É Mas são fatos São fatos Que marcou É porque às vezes Como você falou É um fato Que aconteceu aqui No nosso município Poucas vezes Relatado É porque com o tempo Vai perdendo-se a memória Na época Deve ter sido Foi Eu nasci em 55 Isso aconteceu em 49 Mas é muito comentado O massacre de Tupã Deve se pesquisar lá Massacre de Tupã Na internet Localiza Detalhes a respeito Paulo Nós estamos com o tempo Estourado E A Norval já está lá A Norval está lá Já sinalizando Para não A Norval quer que a gente Continua Mas Vamos deixar um gostinho De quero mais Para o Paulo Voltar aqui Porque sempre é um prazer Conversar contigo Conhecer um pouco Da nossa história Você que faz um trabalho Muito legal De coletar Nessas informações Tinha mais perguntas Que eu gostaria de fazer Quais são as suas fontes Seu método de pesquisa Mas vai ficar Para um próximo programa Tá Eu vou deixar o segredo Para te pôr Você vai ver O segredo De como o Paulo Consegue levantar Essas informações Vai ficar Num próximo programa Mas eu queria agradecer Demais a sua presença Aqui De ter destinado Um tempo Do seu dia Para vir aqui Na TV Câmara Compartilhar Essas informações E história É algo que Como você disse As pessoas gostam As pessoas gostam De Porque eu acho Que já vem da gente A gente não Nasce O meu irmão Do meio Curiosamente Não é formado História Mas ele tem uma Vocação histórica Para cinema O que ele pesquisa E o Dernival Conhece O que ele pesquisa De cinema De história De filme De faroeste De Rodolfo Valentino Então tem coisas E Você acabou Não citando Eu trabalho Na Câmara Municipal de Arcoíris E com esse negócio De trabalhar Na Câmara Municipal de Arcoíris Eu me aproximei Da vida Dos índios Porque Tem vereador Já teve Dois vereadores Foram índios Vinculados A aldeia E tal E O Renato Teve problema O Renato Gonzales Como secretário Da cultura Com manifestação De índios Aqui E eu com esse negócio De ser Porque a gente Tem aquela Vocação De Às vezes até Ingênua De participar Dos eventos Eu já cheguei A ser Alvo de manifestação Contra mim Por causa Da questão De Controversa Entre os próprios índios E que acharam Que eu estava Deturpando a história Dos índios Então tem coisas Sempre você Não é fácil Ser historiador Não é tão fácil Assim também não Tem que ter muita cautela Muito cuidado Quando você fala Cita fontes Cita Fatos Conjunturas Mas nós estamos aí É para isso mesmo Paulo Muito obrigado Se você quiser deixar Uma mensagem Para quem está nos assistindo Eu agradeço A atenção Do Do PT Nuzzi Pela Ótima recepção E quero parabenizar O seu trabalho O seu trabalho Como professor universitário Também Seus alunos Têm você Em alta Alta consideração O Dernival Manfio Que é nosso Companheiro Amigo de Vila Marajoara A nossa eterna Vila Marajoara E deixar aqui Aos telespectadores Da TV Câmara A certeza De que A preservação Da história É a preservação Da nossa existência Da nossa vida Não podemos Aquele documento Que você tem Na sua casa Do seu avô Não jogue fora Eu tenho um amigo Por exemplo Que está atrás Da cidadania italiana Que ele tem direito Ele não consegue Porque é um tio lá Não sei Entendeu que aquele documento Não valia mais nada Rasgou Jogou fora Agora ele não consegue Acertar a documentação Então cada um Tem sua história Tem sua raiz Vamos preservar Então Paulo Muito obrigado Espero você Aqui num próximo programa Que com certeza A gente tem muito mais assunto Para falar E eu agradeço Você de casa Que sempre acompanha A programação Da TV Câmara Um canal A serviço Da população A TV Câmara A TV Câmara